Eu já tive muitas, já fui um player Já brinquei com muitas, troquei lida, mas mais Mas você, você, você tem o toque só teu Até procuro palavras, até procuro palavras Pra te descrever E eu estou aqui único, coisa do mundo Você me fez esquecer o toque das outras E eu estou aqui único, coisa do outro mundo Você me faz topar o seu com o beijo de boca Você é escola, você é escola E se não há vez é teu amor Do amor Você é escola, você é escola E se não há vez é teu amor Do amor Não sou goleiro Mas você me marcou Quando saímos na rua Só falam, chegou Votas dizem que o amor é incolor Mas baby, você é multicolor Tu só deves ser mulher arco-íris Tu devias ser bandeira de um país Por amor Aceito lavar as tuas cuecas Como todas as tuas roupas Podem me chamar por rua Só vivo pra te agradar E eu estou aqui único, coisa do mundo Você me fez esquecer o toque das outras E eu estou aqui único, coisa do outro mundo Você me faz topar o seu com o beijo de boca Você é escola, você é escola Você é escola E se não há vez é teu amor Do amor Você é escola Você é escola E se não há vez é teu amor Do amor Do amor Deus e Deus Você é o nosso Que eu se encontrei agora mesmo que eu for em sete igrejas Oh yeah Acredite em milagre Nossa lua até meu será no hotel sete estrelas Oh, meu amor Você é escola Você é escola E se não há vez é teu amor Do amor Você é escola Você é escola E se não há vez é teu amor Do amor Do amor